Este programa tem o patrocínio exclusivo da Clínica Mednatura em Portimão, na Chesmarias de Baixos, lote A10. Olá, por onde tens andado? Estás ótima? Da última vez que te vi, estavas tão abatida, com dores na coluna. Depois de muito sofrimento, conheci a Clínica Mednatura, onde fui muito bem tratada com resultados incríveis que mudaram a minha vida. Clínica Mednatura, onde encontra o tratamento para os seus problemas de saúde, quiroprática, psicologia escolar e educacional, hipnose clínica, psicomotricidade, terapia da fala, naturopatia e homeopatia, psicologia clínica de saúde, terapias manuais e massagens terapêuticas. Nutrição Clínica Mednatura, em Portimão, nas Chesmarias de Baixos, rua dos Narcísos, lote A10. Mednatura, 96, 10, 11, 567. Mednatura, para uma vida mais saudável. Segundo programa. A Conversas no FM. A Conversas no FM, um programa que acontece aqui às quartas-feiras, entre as 20 e as 21 horas, nos 90.1 da Alvor FM Rádio. A Conversas no FM, um programa de João Figueiras. A Conversas no FM de hoje, dedicado a Manuel Teixeira Gomes, celebrando o centésimo quinto a gésimo sexto aniversário do nascimento do ex-presidente da República. Fomos à taberna de Portimão, do amigo João Monteiro, e deliciando-nos, com a majestosa criação literária e uma gastronomia que foi, sem dúvida, ao encontro das preferências de Manuel Teixeira Gomes. Assim, no passado dia 27 de maio, fomos muitos associados e amigos do ICIA, que tivemos o privilégio de nos corresponder com Manuel Teixeira Gomes, através de postais e cartas Uns Imaginários, ficcionadas por Maria da Graça Ventura e referenciadas aos remetentes amigos do escritor e ao seu estilo de escrita, como Viana de Carvalho, Columban Bordal Pinheiro ou António Patrício, e ainda um bustal de Teixeira de Pasquais, imaginado por Custódio Coelho. Outras, autênticos, escritas por escritores, também eles nascidos no Algarve, que fomos lendo Noite Dentro, na singular celebração do centésimo quinquagésimo sexto aniversário do nascimento do ex-presidente da República, escritor e viajante portimanense. O postal que aqui se reproduz, composto graficamente por alunos e professores da Escola Secundária Manuel Teixeira Gomes, foi enviado de Túnis e conta sobre a dramática realidade atual da Líbia e da Síria. Foi um desses postais imaginários, mas a correspondência teve outros remetentes, como a neta do escritor de Manuel Teixeira Gomes Calapés, Margarida Tengarrinha, Carlos Albino, Nuno Judice Lídia Jorge, Sandro William Junqueira, Luís Vicente, Alexandra Rodrigues Gonçalves, Santos Armindo, João Munhá. Assim como leitores de correspondência, alguma ficcionada e outra verdadeira enviada pelo próprio Manuel Teixeira Gomes. Como foi a missiva que acompanhava um cesto de fruta que o escritor enviou desde Florença e que foi lida por Ana Fazenda. De realçar a majestosa gastronomia que o João Manteiro da Taberna de Portimão confeccionou. Podem dar um pouco de aliança, por favor? É a propósito de cabideu. Estamos a comer uma cabideu profeccionada com o João Manteiro e... E o que é que está aqui a cabideu hoje? Bom, eu vou começar aqui um bocadinho antes porque é importante ver esta referência, esta descrição de um dos tipos que aparecem na obra que este ano como que são as criadas dos hotéis. Então, vou um bocadinho antes para ler. Espero que a cabideu não arrefeça. No meu hotel havia uma criada que se chamava Sancha e outra, cujo nome esqueci, mas parecia uma talha de azeite ambulante. Nasciam-me os exorbitantes quadrinhos dos sovacos e, com os braços curtos, se lhe arredondava-se sem o ar, a empenhar-la constantemente em compor a trunfa com as manitas de coelho, era a perfeita reprodução da antiga talha com asas. À mesas. Um alférgio impertinente, com a sua eterna camisa de punhos vermelhos, a assanhar de elegância, de uniforme, e o general ao cachimado, gemebundo, gurido, imagem viva do senhor da cana, perdado e condenado, perfeitamente, assentado, sobre a coroa de espinhos. Bom, o João falhou nesta coisa, o João Monteiro. O João nos deu a cozinha, ele dá-nos vinho de pera-manca, de pera-manca, de lavour sutil, e umas intensas cabidelas de molho espesso, aveludado, quase aqui caminhoso. O general polia, vorazmente, e sendo o carameiro a serviço dessas cabidelas em que Episcopais enchiam um profundíssimo prato de sopa, a tarracanda terrina com ambas as mãos, a direita armada de colherão e a sinistra de garfo, com o qual destramente espiolhava os picadinhos mais delicados das mil vezes. Depois, bem, depois, vinha a empreitada de passar tudo até ao bucho, com muitos suspiros abafados, mas levando-a ao cabo com tal consciência que até mastigava o docinho, até porque tinha enxugado o prato com o miolo de palo. E era bonito, velho, servidas, com rigorosa inspecção, os demais hostes que tomavam cabidela, dardejando o olhar de serveníssima repreensão sobre aqueles que tiravam corações de piotas. Lembro-me aos meus amigos de seguintes. O Teixeira Gomes tem um texto maravilhoso sobre o amigo de Serpa. Não sei se há alguém que conhece aqui. O amigo de Serpa. Dizia o Teixeira Gomes que não fazia uma viagem sem que, no regresso, não passasse o Serpa para falar com o seu amigo de Serpa, porque ele, o amigo de Serpa, tinha sempre um argumento para destruir qualquer maravilha que o Teixeira Gomes tivesse tivesse confrontado em qualquer parte do mundo. Então, dizia o Teixeira Gomes, vinha eu do roteiro, das catedrais, do centro da Europa e fui lá, o meu amigo de Serpa, o meu amigo, não imagina, a Catedral de Colme, a Catedral de Estrasburgo com aquelas antenas, não sei quem o amigo de Serpa falava. Aquelas coisas em pedra, tu não imagina. e no final de bastante tempo, o amigo de Serpa voltava para o Teixeira Gomes e dizia você conhece a igreja de Serpa? E o Teixeira Gomes dizia assim não, até venha cá. Vai ao pé da igreja de Serpa, veja lá, esta torre, o que é isso de Estrasburgo, não sei o quê, Polónia, não é nada, veja bem isto. e o Teixeira Gomes ficava destruído, geralmente descobria ali uma beleza que não tinha descoberto em Estrasburgo, não sei o homem, não sei o que mais. Outra viagem, outra viagem, outra viagem, Roma, Florença, que é aquilo que é, amigo de Serpa, você conhece as tábuas da profissão da Misericórdia? Venha cá. E o Teixeira Gomes descobria não sei o quê. até que um dia o Teixeira Gomes vem de uma viagem do Pacífico, dos atóis, vença-me e diz ao amigo de Serpa, você não imagina está, um espetáculo inimaginável. Fogo sobre o mar, naqueles atóis, fogo. Você não imagina, é o gás calado. Fogo? Mas você ainda se impressiona com isto? Homem, você conhece o Semitente de Serpa? Venha cá. E o meu Semitente de Serpa tinha acabado de chover o fogo de fotos tal como o Mousatóio. Nem dessa vez o Teixeira Gomes ficou vencido. até que um dia vem de Roma viu a Pietá na qual mulher mais revolucionária pode ver quem de facto viu aquela escultura é a escultura de uma revolucionária. O Teixeira Gomes é um amigo de Serpa e dizem é pá, você não imagina a Pietá de um grande escultor e o amigo de Serpa se falou que ele ele não sei o que na Capela de Justina ou não sei o que ou não sei o que mais e o amigo de Serpa até que ele me dizem ó homem você conhece o retrato da Margarida Tengarrinha? Venha cá. O Ricardo Manuel Eu, querido Manuel nasci quando já eras adolescente e sempre apreciei a tua genuinidade e singularidade. Ambos Teixeiras convivemos no mesmo tempo através da imaginação e da espécie. Tu foste mais tiveste a coragem de te apresentares na política coragem essa que a mim sempre me faltou sabes o ruído dos homens sempre me fez mal à saúde como reconhecerás o género Lusíada é mais emotivo que intelectual terá sido por isso que largarste à sorte os teus irmãos? Não creio até porque vivo contigo o género da aventura da independência e da liberdade com unidades únicas da alma Lusitana da tua obra ressalto o caráter saudoso o anteriormente matriz da nossa alma foste escravo da política tentaste agregar os interesses todos os interesses até os mais pequenos em prol do bem comum desiludiste com os defeitos da alma pátria não conseguiste vê-los sobre outra perspectiva e os defeitos ganharam-te a vida a falta de persistência a inveja a vaidade e a intolerância dos teus ganharam e foste embora como bem te disse antes de ir a escravidão é feita de descanso e de tristeza vives longe no seio de um povo que te acolheu mas não é o teu vives da semelhança da paisagem que também não é a tua apenas os olhares das crianças são iguais aos olhares das crianças da tua terra vem Manuel vem para junto de nós mesmo quando feitos eles anseiam e é aqui que podes deixar de ser triste sempre teu das quais Olá por onde tens andado estás ótima da última vez que te vi estavas toda batida com dores na coluna depois de muito sofrimento conheci a clínica Mednatura onde fui muito bem tratada com resultados incríveis que mudaram a minha vida clínica Mednatura onde encontro tratamento para os seus problemas de saúde quiroprática psicologia escolar e educacional hipnose clínica psicomotorocidade terapia da fala naturopatia e homeopatia psicologia clínica de saúde terapias manuais e massagens terapêuticas nutrição clínica Mednatura em Portimão nas Seas Marias de Baixo Rua dos Narcísios Lote A 10 Mednatura 96 10 11 567 Mednatura para uma vida mais saudável 11 10 10 12 14 18 19 19 18 19 19 19 19 19 19 20 19 20 20 20 20 21 22 21 23 O meu é assim, não é? Escrevo para dizer por cá tudo bem, porque desejo que passes como os que por cá estão, dê-me para recorrer ao que escreveste faz tempo, que muito nos anima, por achar que te confutarão nos dias daqui apartado, recordações tão imprecíveis. Ele diz, tudo era gozo para os meus sentidos, sempre despertos e ávidos, o ar impregnado pelas exaltações rancinosas das estevas, o pesado, quase palpável, perfume das moitas de rosminho, os rojeios que a passarada solta com isolados fios de perlas cristalinas, ruído, o rememúrio de colmeias de que a vida dos insectos repassa ao mato espesso, as borboletas ardendo na luz intensa como pequenas chamas verdes que se perseguem e caindo nas sombras com a opacidade das flores de enxofre. E os vastos horizontes, familiares, mas de uma tão perpétua novidade, abrangendo no mar que fez cante o recorte sinuoso da costa, lá da ponta do altar às rochas do cabo, com os estuários do arado e das rias de alvoro e a norte, a perspectiva circular das serras que fecham o algarve, imponentes e até em fortunas, quase, nas altíssimas ondulações da foia e da picota, mas morrendo em linhas ageladas, como que esvaídas direito ao mar e a camado, a levante em avuladas ondas de Mussolini, singular e classificador panorâmina, por onde, com alma, a vista se alongava indefinidamente a paz e volada. Para que relembres, Manuel, pois é isto que faz com que por cá está tudo bem, um vizinho admirador e amigo. Não me parece que possa passar ao lado esta realidade. Este homem escrevia mesmo com uma qualidade extraordinária. É um convite que se venha a isto. Há cerca de um mês, um mês e meio, porque se não me falha a glória, tudo mais do mundo, desapareceu do nosso convívio, daqueles que tiveram o privilégio de o conhecer. Eu, por acaso, tive o privilégio de passagem ao conhecer um dos timonenses conhecido. Um grande artista nacional, que dava o nome de Querubilata. A sua morte passou, enfim, passou despercebido no algarço. Passou? Passou. Em Portimão, enfim, poucas de todas o conhecem. Pouco é em Portimão. Também porque o Querimilata se afastou, saiu de Portimão. Mas ele tem a mesália da cidade. Saiu de Portimão e não manteve uma relação muito estrela com Portimão. Por vir lá para desaparecer. E não é que o Teixeira Gomes, e agora é que vem a coisa interessante, o nome do Teixeira Gomes, dele por isso, se o deres da sombra, a sombra com a letra maiúscula, lhe endereça uma carta que vai ser lida pela Gabi Antunes. Pela Gabi Antunes, que não era só por estar neste jantar. Não está? E lei? Porque fiquei sem dentes na boca e com a minha visão turga e duplicada impediu-me de fazer. Não podia perder por nada deste mundo, este convívio e esta tritura. Não podia. Tanto não podia, e não tenho vergonha de não ter dentes, quantos não têm dentes, nem sequer têm dinheiro para os flores, e eu qualquer dia que eles quiserem, mas ninguém me tira o prazer de estar aqui convosco e de tentar ler, com a minha visão, a carta de Manuel Teixeira Gomes a Corbin Lapa. Corbin Lapa que me fez estar solicitadamente a semana passada em Lisboa, na Mexicana, o meu marido solicitadamente a tomar um café para o homenagear silenciosamente ao olhar para os painéis que ele tem em Lisboa. Gino disse isso. Mas um parinho de sós, que vais continuar. Aconselho-vos a ir visitar a Estação da Bela Vista na Linha do Oriente, porque foi decorada totalmente por ele. Foi a última obra dele. E eu perguntei, já fiz um esclarecimento público sobre isto, infelizmente nenhum portuguinense conhecia nada disto. Nem dos relevos da Mexicana, que eu já os conheço há muito tempo, foram feitos em 63. Em 63. E da última maravilha, que é a Estação da Bela Vista, a Estação do Método da Bela Vista. Vão ver a Estação do Método da Bela Vista que fala para mim. Já agora também vos posso convidar a ir à minha casa, porque tenho lá as leis do Cruve. Muito bem. Muito bom. Muito prazer. Muito prazer. Só para dizer uma coisa, esta carta é naturalmente uma carta ficcionada, o Teixeira Gomes não conheceu Corubi Lata, mas quem conheceu Corubi Lata foi o Carlos Albino. Ele é o autor da carta. Eu fui colega dele. É o autor da carta e a Margarida foi colega do Corubi. Em Belas Artes. Em Belas Artes. Sombra, Maio de 2016. Meu caro amigo Corubi Lata, não descrevo de Burgi, mas da sombra onde o meu amigo teve a fineza de vir partilhar comigo, não um lugar reservado na tribuna, nem sequer uma fila da plateia onde se sentam os que se querem fazer notados, a pretexto de notar, mas um lugar a que os cinematógrafos do nosso tempo na Terra davam-nos o nome de geral. Você e eu, os dois nascidos em Portimão, estamos na sombra geral e embora o meu amigo aqui tenha chegado muito depois de mim, já deve ter notado que, contrariamente ao que os iluminados pensam, quem está na sombra apenas pode comunicar com o espírito. Daí a minha ousadia de enfiar este cristal. Sei que, quando decidiu iniciar a viagem para esta sombra, a 2 de maio passado, ninguém na nossa como um terra natal o saudou e muitos pelo algarve fora até desconheciam que um dos mais purtentosos, cultores e renovadores da arte conhecerem as margens do Arade a luz e as formas que inspiraram as duas obras de cerâmica. Comigo aconteceu mais ou menos o mesmo até aos ossos. Muito embora aqui na sombra, já não tínhamos tempo para inquietação e muito menos angústia para coisas mundanas, os ecos de uma lembrança que de nós façam lá na Terra, chegam-nos a este lugar com o batido das ondas mansas nas primeiras horas do dia sobre a areia úmida. queria dizer ao meu amigo que foi de uma enorme injustiça o atroz esquecimento de lhe acenarem com um adeus um adeus apenas que fosse quando tomou o avião para esta sombra nos meus tempos era o rapor. Nada poderá compensar nem por certo quererá alguma compensação mas espero que aceito uma partida que lhe proponho nesta gruta de fresquidão e de silêncio onde estamos onde houver uma praça com o meu nome dou-lhe metade da praça onde existe uma rua fico com o metade e a outra é para si por vim Lapa onde ergueram uma estátua ou um busto contentar-me-ei com a parte literária mesmo que esta fique produzida a um rito para memória visual se isso for necessário para que o meu amigo fique todo o volume e espaço com a onda e vocação da sua arte caiga seu admirador e conterrâneo Manuel Teixeira de Pontes Olá por onde tens andado estás ótima da última vez que te vi estavas toda batida com dores na coluna depois de muito sofrimento conheci a Clínica MedNatura onde fui muito bem tratada com resultados incríveis que mudaram a minha vida Clínica MedNatura onde encontro tratamento para os seus problemas de saúde quiroprática psicologia escolar e educacional hipnose clínica psicomotricidade terapia da fala naturopatia e homeopatia psicologia clínica de saúde terapias manuais e massagens terapêuticas nutrição clínica MedNatura em Portimão nas Seis Marias de Baixo Rua dos Narcísios Lote A 10 MedNatura 96 10 11 567 MedNatura para uma vida mais saudável Esta personagem foi levada à Assembleia Municipal onde pode pesar a Câmara a Câmara abrigada e está proposta um nome muito bom para uma rua atribuída em nome do Caruguelacos Mas doutora a Câmara Municipal de Portimão deu-lhe uma medalha Com certeza Há ambas não sei quando mas foi a ambas depois do funeral da morte de Paulo portanto levámos a sessão da Câmara um voto pesar e uma proposta de atribuição do nome dele para uma rua agora a Câmara deu-lhe de facto mandei agora a Câmara depois nós recenamos no ano de 2060 nós tivemos aqui cartas nós tivemos aqui cartas postais do passado bom faltava-nos uma carta do futuro há um jornal do Algarve que se chama Jornal do Algarve que é um jornal centenário e que insiste na publicação e em papel nestes tempos como já aqui de há bocado foram invocados da Cláudio continua a insistir na publicação e em papel e o Carro de Albino que está aqui presente é que escreve neste jornal uma uma rúbrica de opinião que um que está tratando a Cláudio que se chama PSMS mas escreve em papel e que não é que ele não é para ainda do SMM 600 e qualquer coisa é que ele virá então isso aqui mais abaixo vai no 668 portanto na próxima semana será o 669 mas por estas coisas de do tempo e de interstícios entre as linhas temporais cruza-se com esta carta enviada pelo Teixeira de Londres e esta última lata o SMS do Carlos Albino que é o SMS 2420 escrito em 27 de maio de 2060 depois o Carlos Albino que está aqui presente vai ler SMS destinado ao Teixeira Péu e é perdão eu escrevia no Jornal do Lagarde desde os meus 13 anos e quando se deu 25 de Abril eu comuniquei exatamente comuniquei ao diretor do Jornal que com o 25 de Abril e com o que tivemos devem escrever no Jornal da Terra as pessoas da Terra e eu estava em Lisboa no Jornal da República como na querida de Sápé não estava na Terra embora fosse Algarvio e seja Algarvio e muito ligado a Portimão tem sido um dos poucos que fez a travessia do Arado entre a passagem de duas traineiras quando eram 125 a sair de Portimão até ao mar a Nado passava todos os anos algum tempo em Ferraduto que é uma terra do meu coração aí há uns 14 anos o diretor do Jornal do Lagarde veio para mim e disse-me ajude-me dê-nos uma crónica e eu disse conselho não temos a dinheiro para lhe pagar e não sei o que sabe a imprensa regional o Porto Pago e aquelas coisas todas temos e só descansado é uma Pago uma coisa simbólica e essa coisa simbólica veio para um orfanato ou uma casa de miúdos de Vila Real de Santo António que precisem de qualquer coisa e até hoje há 14 anos uma ou duas crianças estarão a tomar o pequeno almoço devido ao dinheiro das crónicas não recebe nada nunca no Algarve recebi fosse o que fosse por aquilo que escreve no Algarve e então o João Ventura desafia-me para uma crónica sobre o Teixeira Gomes e eu disse o que é que eu posso dizer sobre o Teixeira Gomes bem que eu conheci o Coruvio Lapa e de facto é uma injustiça ninguém assinalar a morte da história como é que é possível ninguém a imprensa regional os jornais online ninguém morreu Coruvio Lapa o grande ceramista português presente em vários museus o homem que renovou a cerâmica nacional Portimão ninguém disse morreu um bocadinho ali em Porto Oito nada bem que eu posso fazer para a hora de isto só uma crónica quando eu for morto é óbvio dentada de crítico com o pelo do mesmo crítico secura então só quando este é morto uma crónica quando este é morto é que paga isso e mandei esta crónica exatamente como mando todas as semanas há 14 anos com este formato este aspecto igual para o jornal Algarve João porque os jornais são instituições e vivem acima de nós e nós não devemos só cuidar da memória do passado devemos também cuidar da memória do futuro e por isso gostei muito de ouvir a abertura de uma rua mas aqui há outra sugestão ainda mais aprimorada sms 2420 27 de maio de 2060 consultei o calendário perpétuo e é a mesma quinta-feira este 27 de maio o Teixeira Gomes quando fizer o bicentenário é a mesma quinta-feira a publicação desta crónica no jornal Algarve foi há 44 anos Manuel Teixeira Gomes num cristal enviado de uma terra onde não há esquecimento possível a sombra lida para a nossa amiga propôs a Garovino Lapa a partilha de largos ruas praças e estátuas que lhe eram dedicados esse desejo de Teixeira Gomes nunca chegou a ser concretizado devido a inúmeros pareceres técnicos desfavoráveis de departamentos de obras de cultura de património de cadastro de comissões de toponinhos de secções de arquitetura gabinetes de projeto de planeamento até dos serviços de águas e de ventos e de ventos etc enfim era a burocracia da época mas do desafio lançado por Teixeira Gomes confrontado e até horrorizado com o desconhecimento da obra de Corubino Lapa posteriormente por Timonense e Algarvio como ele alguma coisa ficou neste ano em que se comemora o bicentenário de Teixeira Gomes o título do apontamento é 200 anos de Teixeira Gomes 125 de Corubino Lapa neste ano em que se comemora o bicentenário de Teixeira Gomes e os 25 anos de Corubino Lapa vão abrir duas grandes e singulares avenidas uma onde ao longo do percurso além de textos antológicos seus acerca da natureza Algarvia ficarão gravados sobre diversos materiais bronze pedra etc textos escritores portugueses sobre o grande estilista da língua eu aqui atrapalho um bocado do predicado peço desculpa ao diretor e ao presidente da escola Teixeira Gomes os predicados são a desgraça dos sujeitos e dos comodos sujeitos portanto ficarão gravados sobre diversos materiais textos escritores portugueses sobre o grande estilista da língua e que foi? Teixeira Gomes meus amigos agora neste ano não é agora é 2060 neste ano Teixeira Gomes foi certo com o Wesley de Queiroz em certo sentido Camilo também do ponto de vista lexical Teixeira Gomes foi o grande estilista da língua portuguesa do século XX o grande estilista de tal maneira que eu até proponho ao João Ventura que quando se referirem ao Teixeira Gomes digam não Manuel Teixeira Gomes mas Manuel Teixeira Gomes que é um verdadeiro manual aquilo é um manual de estil extraordinário bom onde estarão textos dos escritores portugueses nessa coisa e outra avenida de idêntica extensão ficará repleta com obras ofertadas por ceramistas portugueses abrindo com um painel do próprio Turvin Lapa oferecido por um colecionador particular e que se esvogava para vir bom não digo quem é porque senão chega de portuguesa atrás me ia perguntar quem é na verdade depois do rap de Teixeira Gomes nada ou pouco se fez consultando os velhos arquivos de jornais de 2016 a 2032 ano este em que foi extinta a última folha impressa por falta de leitores e varrendo toda a produção em sites páginas online e redes sociais desde há 40 anos há 44 anos e que hoje neste já quase começo do século 22 sites redes não sei o que pouca gente varra por falta de paciência não por falta de leitores pode sobre Curubim Lapa apenas se legista uma iniciativa curiosamente não em Portimão terra natal do sabermista mas numa aldeia recóndita de nada de crença mais precisamente na fundação Manoel Viagas Guerreiro a iniciativa é do próprio ano 2016 onde isso servei em instante dela constando uma conferência do investigador e académico António Valmar que privou com Curubim Lapa e cuja obra segundo testemunho da época conhecia de fio a pavio além disso uma exposição com obras disponíveis do sermista pequena mas significativa entre como escrevia-se então no jornal de notícias do Porto porque os outros jornais já não se lembram do Algarve há algum tempo dirigindo-me isto não está nessa crónica isto é um comentário meu dirigindo-me a Teixeira Gomes aqui nesta sombra onde esta areia em instante sempre se dirá a partilha está feita e depois na parte final uma coisa que eu nessa altura em 2016 mantinha sempre chamado flagrante flagrante qualquer coisa agora é a flagrante rapidez do tempo em corpo e mas é aquilo que é lido mais rapidamente para cá toda a gente anda à procura de ver-se no longo de talar claro que este apontamento zito com o número 2420 pelas leis naturais é escrito também na sonda recordando-se recordando-se que a 27 de maio 2016 o apontamento zido ia apenas no número 668 fica à prova de que a memória é curta e o algarve esquece o que não deve lá por onde tens andado estás ótima da última vez que te vi estavas tão abatida com dores na coluna depois de muito sofrimento conheci a clínica mednatura onde fui muito bem tratada com resultados incríveis que mudaram a minha vida clínica mednatura onde encontro tratamento para os seus problemas de saúde quiroprática psicologia escolar e educacional hipnose clínica psicomotricidade terapia da fala naturopatia e homeopatia psicologia clínica de saúde terapias manuais e massagens terapêuticas nutrição clínica mednatura em Portimão nas Seas Marias de Baixo Rua dos Narcísos Lote A 10 mednatura 96 10 11 567 Mednatura para uma vida mais saudável acho que há aqui uma falha muito desculpem muito atenção muito eu tenho estado a ouvir é fantástico é ótimo estarmos aqui todos juntos mas eu acho que há aqui uma salva esquecimento provavelmente Portimão e não só Portimão prestou uma fantástica homenagem a Manoel Terceira Gomes quando do regresso do corpo dele rugi foi Portimão e aqui ainda não se rolou nisso e eu queria falar porque nessa altura era jovem já estou confundido nessa altura eu sei organizar a manifestação eu não fui só eu fomos muitos jovens portimenses foi o MDP foi o Mar Soares foi principalmente gente ainda viva da Seara Nova e a manifestação foi a maior manifestação que se realizou em Portugal sobre o fascismo vieram pessoas de todo o lado vieram desde da Virgínia Moura e o Rui Luís Gomes do Porto até de gente de Lisboa e o povo de Timão estava ali no cais que nessa altura era um cais de madeira à espera do corpo dele vinha a mãe da Nalinha e o pai acompanhá-lo e nós aproveitámos a vinda dele que era um antifascista não lhe estou a chamar de nem anarquista nem feminista nem nada ele de facto saiu de Portugal saiu de Portugal quando o fascismo estava a caminhar a passo ele de facto diz que deixou de ter gosto de Itália porque lá estava o fascismo do Mussolino portanto ele era um antifascista isto ninguém pode enganar seja qual for o enquadramento que lhe queiram dar e eu não lhe quero dar nenhum mas nós estávamos na manifestação e a manifestação percorreu as ruas de Timão este é o Largo que hoje é o Largo Manoel Teixeira Gomes e os poucos representantes do governo que eu não me lembro de quem era que lá estava correram à frente porque estavam com medo de tal manifestação isto foi é bom recordar na manifestação exigiu-se o quê a ministria para os presos políticos o fim do Tarrafal para os presos políticos quem lá estavam presos no Tarrafal nessa altura foi o ano de 1950 e nós nessa manifestação de facto grigámos pela liberdade e lutámos também contra a pide que lá estava e que prendeu imensamente e eu também só não fui presa porque o Zé Manoel o marido de Zé Pita agarrou por mim à porta do cemitério e quando um pedido me andava agarrar para um braço ele agarrou-me para outro e disse esta senhora é da família e gabou-se toda a vida como safou da prisão mas de facto lembrar aqui a grande manifestação que foi o regresso do corpo de Manoel da Encheira Gomes a portimão que não é uma coisa de sumenos importância quando estamos aqui a falar dele absolutamente e portanto queria recordar isto queria recordar que de facto ele ajudou ainda embora parece que ele não gostaria de vir o dia era um dia de levante terrível para retirar o corpo do barco que ficou no mar para uma barcaça foi uma dificuldade a mãe dela viu-se aflita para poder sair e de facto para descer e para vir para a barcaça e de facto eles viram os outros do caixão e pararam o mar de facto eu estava lá o levante era fantástico enorme eu reconheci a obra dele lembrem-me de que ele escreveu sobre o levante e o levante desprocou ele e depois no cemitério foi um representante da Seara Nova que falou que é o barulho mas só queria deixar aqui estas palavras para recordar que Teixeira Gomes veio para Portimão está em Portimão as palavras que estão na pedra são palavras escritas por esse membro da Seara Nova de Castão e faziam parte do discurso dele e portanto ele não foi assim tão ignorado como isso por nós e foi também objeto de uma luta contra o fascismo e eu não estaria contra isso estou certa que eu não estaria contra isso eu só queria só queria acrescentar algumas palavras estas duas intervenções casalmente da Marilita da Caminha porque na verdade elas estão muito relacionadas a Marilita da Caminha teve o privilégio de participar nesse acontecimento maior que foi o regresso dos restos mortais do Teixeira Gomes do Teixeira Gomes e o acontecimento desse como ela referiu foi um acontecimento muito importante no que respeita à manifestação da oposição democrática ao Estado Novo Casalbino que falou antes que levou-se o seu SMS para a maior parte das pessoas que estão aqui presentes talvez não saibam bem é o Casalbino eu não posso deixar uma requerida Casalbino foi uma pessoa muito importante na queda da ditadura e na passagem para o regime democrático porque foi ele que colocou no ar e participou na operação do regime colocando no ar na emissão da Rádio Renascença do programa Limite a senha Grande Latina Morena tivemos o preferejo na Escola Manuel Teixeira Gomes e o convidado para participar duas vezes numa sessão educativa do 25 de Abril exatamente para esclarecer os alunos os jovens do que foi esse acontecimento melhor da nossa democracia Marguerite da Garrinha foi uma lutadora antifascista que durante anos a grande dignidade lutou contra o fascismo Manuel Teixeira Gomes foi democrática portanto eu acho que nós conseguimos aqui reunir nos três digamos a síntese daquilo que foi a luta contra o Estado Novo contra a ditadura a luta pela democracia porque Manuel Teixeira Gomes efetivamente exilou-se em 1925 nunca mais voltou mas ele continuou de fora do seu exílio voluntário a escrever e de algum modo a lutar contra o regime ele participou ele subsidiou a Ciara Nova para uma editora muito importante antifascista foi perseguida pelo Estado Novo algumas obras dele nomeadamente Maria Adelaide foram proibidas pela ditadura pela censura da Teixeira Gomes Margarida Tengarrinha e Carlos Albino de alguma maneira fazem a síntese daquilo que foi a luta pela democracia em Portugal e aqui eu quero prestar a minha homenagem aos três porque esta sessão de hoje em 2016 é muito importante nós estamos aqui convivas neste jantar de homenagem a Manuel Teixeira Gomes somos os privilegiados porque podemos contar com a presença de Carlos Albino de Margarida Tengarrinha de Manuela Teixeira Gomes da esposa de Manuela de Pista Cevedo foi o neto de Teixeira Gomes que sempre prezou imensa imagem do seu avô que até ao fim ele representou o seu avô em todas as circunstâncias e de algum modo eu quero aqui também hoje prestar a homenagem ao José Manuel Pista Cevedo que foi um homem que eu me gostei efetivamente e que muito trabalhou para a sua terra pelo Algarve e pela memória do seu avô muito obrigada Olá por onde tens andado? Estás ótima? Da última vez que te vi estavas toda abatida com dores na coluna? Depois de muito sofrimento conheci a clínica MedNatura onde fui muito bem tratada com resultados incríveis que mudaram a minha vida Clínica MedNatura onde encontro tratamento para os seus problemas de saúde quiroprática psicologia escolar e educacional hipnose clínica psicomotricidade terapia de fala naturopatia e homeopatia psicologia clínica de saúde terapias manuais e massagens terapêuticas nutrição clínica MedNatura em Portimão nas Seus Marias de Baixo Rua dos Narcísos Lote A10 MedNatura 96 10 11 567 MedNatura para uma vida mais saudável E esta tortúlia com dois registros antes de passar a palavra com uma narrativa em forma utistolar do Luís Vicente uma coisa que lhe aconteceu na semana passada em Saragossa que lhe vai contar e primeiro para registrar que a intervenção da Margarida e a intervenção de Carlos são duas intervenções pertinentes muito pertinentes e também que a Margarida celebrou e o Carlos agora rei que parou são duas são duas intervenções sobre o espírito democrático e antivascista de Margarida de Jaira Gomes sobretudo no momento em que na Europa naturalmente esta não é uma reunião política as nossas reuniões nunca foram reuniões políticas mas nunca mas nunca a política estará ausente das nossas tortúlias porque a política faz parte da nossa vida e a política faz parte digamos daquilo que nós comunhamos para a nossa felicidade e não vendo é que na Europa se assiste a uma deriva da direita da extrema direita e do fascismo é importante recolher aqui uma figura democrática e antivascista como o Manuel Teixeira e nesse sentido a política e só nesse sentido a política estará sempre presente nas tortúlias do Messias porque a poesia só existe e estas tortúlias só existem porque vivemos em democracia e progressão de fascistas muito boa boa obrigada Obrigada. 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 Obrigada.